falando de santos fc muito bem-vindo ao canal desde já meu muito obrigado para quem está assistindo para quem tá começando a ver os vídeos agora meu muito obrigado bem-vindo por se inscrever no canal né quem ainda não é inscrito se inscreva por favor falando de santos fc uma mil inscritos décimo terceiro episódio do histórias do peixão começa a vir os anos mágicos do nosso futebol clube usando 60 né e para começar a falar desse time nada melhor do que sobre o quinteto mágico né o ataque dos sonhos né o maior ataque de todos os tempos né na minha opinião não é porque eu sou Santista não mas é uma realidade é Dorval Mengalvi o Coutinho Pelé e Pepe é uma das palavras que eu mais repeti na minha vida vamos aqui passar um pouco da história do que foi esse quinteto né de uma maneira curta e simples mas que vocês vejam o tamanho da história que eles fizeram com a camisa do nosso Santos Futebol Clube é o Dorval 612 jogos 194 gols com a camisa do Santos o Mengalvi o Mengalvi 371 jogos 28 gols o Coutinho 457 jogos 368 gols o Pelé nosso rei Pelé 1116 jogos 1091 gols o Pepe 741 jogos 403 gols alguns historiadores colocam 405 gols uns gols do amistoso lá aí no pé tem sempre essa polêmica alguns lugares você vão ver que vai estar registrado 403 gols em outros 405 eu fui por causa dessa polêmica consultei o site do Santos né e esse quinteto aí cara fez história e essa história começou né a ser escrita no dia 19 de abril de 1960 onde o Santos é empatou por dois a dois com a portuguesa no Rio São Paulo né e esse e o quinteto se formou pela primeira vez quando o Ney saiu né para a entrada do do Mengalvi a partir daí começou né a história desse quinteto uma da história mais linda da história do Santos Futebol Clube né o ataque que fez história que conquistou o mundo a primeira partida de titular do quinteto foi no dia 7 de junho de 1960 no torneio de Paris contra o Stade Remis da França quem não conhece o Stade Remis fez história no início da Champions League né disputou finais com o Real Madrid era um time maço viu talvez você nunca ouviu falar mas podem pesquisar aí dos primeiros títulos do Real Madrid foi em cima do Stade Remis da França era um time maço viu gente pra quem não conhece pra quem não conhece tá a idade média desse quinteto era de 21 anos né na época o Coutinho tinha 16 anos o Pelé 19 o Mengalvi o 20 e o Durval e o Pepe 25 25 anos né é mais curiosidades do quinteto esse quinteto na seleção brasileira jogaram apenas 3 jogos juntos com a camisa amarelinha da nossa seleção brasileira né e juntos o quinteto jogou até poucos jogos pensavam que era mais jogou apenas 99 jogos foi 71 vitórias 9 empates e 19 derrotas né e com o Santos marcando 327 gols e o quinteto fez 295 desses 327 gols 295 gols amigo pouca coisa não o quinteto jogou em 18 países espalhados aí por todos os continentes Oceania, Ásia, Europa, África, as Américas tudo canto obviamente o Brasil foi o país que mais jogaram né 47 vezes o outro país que eles mais jogaram foram a França 9 jogos e a Itália com 8 o estádio que o quinteto mais jogou foi o Pacaembu desculpa foi o estádio do Pacaembu saudades Pacaembu cara saudades saudades amo demais esse estádio 17 jogos do quinteto no Pacaembu e outro dado curioso é entre 1961 a 1963 foram nove títulos consecutivos do ataque dos sonhos do peixão ou quinteto mágico né eu prefiro chamar de quinteto mágico foram dois campeonatos paulistas dois campeonatos brasileiros duas libertadores dois mundiais e um Rio São Paulo né nesse período aí foi 74 jogos o quinteto fez 254 gols sendo o Pelé com 118 gols o Coutinho com 79 o Pepe 57 gols o Dorval com 30 e o Mengalvio apenas 11 gols né a dupla que marcou histórias né e último jogo do quinteto com a camisa do peixão foi na Costa do Marfim em Abidjan e o Santos goleou o estádio clube Abidjan por 7x1 com um gol do Lima dois do Coutinho dois do Pepe e dois do Pelé no dia 9 de janeiro de 1966 foi a última atuação do quinteto junto né nesse quinteto aí dá até pra envolver mais um viu que é o Zito porque muitas vezes o nome do Mengalvio ficou muito famoso mas eu vendo os raros vídeos que a gente tem aí na internet eu assistindo eu percebia na análise tática que muitas vezes o Zito tava mais no ataque do que o próprio Mengalvio boa parte o Mengalvio recuava o Zito ia pra frente você que viveu essa época pode falar melhor comente aqui histórias marcantes você teve assistindo no rádio ou indo ao estádio ouvindo no rádio desculpa assistindo na TV conte uma história desse quinteto que tanto fez história no Santos eu como geração eu peguei o finalzinho da fila do Santos mas pode considerar a geração Robinho e Diego somos eternos gratos ao quinteto e todo aquele time mágico do Santos pois já nascemos bicampeão do mundo bicampeão da América e ex-campeão brasileiro já então já nascemos privilegiados graças ao quinteto por tudo que fizeram pelo Santos ao Atier ao Lula já falamos aqui e estamos falando um pouquinho do quinteto e em breve mais histórias do peixão que agora tá começando a ficar bom galera época do Pelé ano 60 tá ficando bom o negócio espero que tenham gostado e até o próximo histórias do peixão um forte abraço tentei resumir o máximo possível pra que vocês entendam o tamanho da história que esse quinteto fez e fica aqui o meu muito obrigado a esse time dos anos 60 que fez o torcedor Santista feliz e encantou o mundo o mundo parou uma guerra entre tantas outras coisas forte abraço até o próximo vídeo fiquem com Deus